O perigo são alguns dos melhores momentos do jogo de ontem entre Atlético Mineiro e Palmeiras. Vocês acompanharam? Você acompanhou o Marcos Caetano? E aí é o gol do Jô no caso. É, acompanhei, o Atlético sobrou na partida, mesmo jogando fora de casa, teve... Danilinho, na frente pro Bernardo. Jô, o Bernardo na área, pode pintar! Gol! Do Atlético! Bernardo! Bernardo tomou pro Jô. Dois contra ele. Aí para, espera chegar mais gente na área. Jô na linha de fundo, busca o drible, com habilidade, passou por... Entrou na área e é pênalti! Pênalti para o Atlético! Ronaldinho correu, bateu! Gol! Do Atlético! Mais um fora de casa e ficando aí na liderança. Foi um belo jogo, né? Foi um bom jogo, agora o Grêmio tem dificuldade de jogar contra uma equipe que se fecha, porque a equipe do Grêmio é uma equipe pesada, equipe de pouca mobilidade e não consegue furar um bloqueio. Se não conseguir o gol no primeiro tempo, fica muito difícil se a equipe vier fechada. Ainda mais que os jogadores rápidos, como é, como veio... Rápido do gol do Grêmio, sai mais rápido no contra-ataque, soltar a bola mais rápido. Tem uma reposição de bola melhor, né? Faltou o Atlético, Jaime. Quando a portuguesa pressionou o Atlético, e como faltou a portuguesa também mais qualidade para chegar à frente, o Geninho não tinha como mudar o jeito da portuguesa jogar. O Atlético tem dois jogadores muito rápidos. A gente viu aí a última jogada do Bernard. O Bernard aberto pelo lado esquerdo é muito veloz. O Danilinho pelo lado esquerdo é muito veloz. Para buscar o resultado. Empatou o jogo com o Leonardo Silva na cobrança de falta do Ronaldinho. O Leonardo Silva aparecendo ali. Teve um choque do Wilson com o Rafael Marques. E logo depois, você está vendo aí, jogada invertida, né? O Jô, pelo lado esquerdo, apareceu o Bernard para fazer um gol de cabeça dentro da área. O Atlético retomou as rédeas do jogo, retomou o domínio da partida. O Figueirense já não entendia mais o que estava acontecendo, sendo importante. E aí depois, especialmente no segundo tempo, no momento em que o Wagner Mancini faz uma substituição equivocada, na minha opinião. Ele tira um jogador de marcação, que é o Marquinhos Paraná, e coloca um outro atacante. Ele desestrutura completamente o seu time. E aí o Atlético retoma essa bola com velocidade. E aí não tem cobertura de marcação, não tem nada. O Atlético vai lá, faz o gol da virada e a partir daí o Sport desapareceu no jogo. Desapareceu completamente. A torcida que estava cobrando um gol de Ronaldinho com bola rolando, viu? Um belo gol do Ronaldinho Gaúcho. Quarto dele no campeonato, né? Ele fez um gol pelo Flamengo, três gols pelo Atlético. O Atlético aí foi usando o seu repertório. Um repertório que está ficando conhecido no campeonato, né? Jogada pela esquerda com o Bernard, cabeçada do Jô, finalização do Jô no meio da área. O Bernard está iluminado. Tudo que o menino toca dá certo. Está tudo funcionando para ele realmente, né? O Atlético tomou conta da partida na mesma proporção em que o Sport foi se desesperando. O técnico do Sport, o Wagner Mancini, até tentou corrigir, né? Colocando o Richelli, colocando alguns jogadores para reconstruir a marcação, mas não deu. Aí a casa já tinha caído. Golato do Bernard, hein? Pois é, a gente viu um desfile de repertório, né? De empenho para recuperar bolas. Em cima do Atlético, o Atlético encontrou espaços para jogar. A gente está vendo aí já melhores momentos, né, Jô? No primeiro tempo que foi um pouco... Era questão de tempo. Ronaldinho pede bola. É para ele. Ronaldinho Gaúcho. Jogada individual para cima do Auremi. Fez o cruzamento. Pras. Jô para fazer. Gol! Show! Show! Show para o Atlético! Na bola parada, o Gaúcho também quase fez o dele. Ronaldinho bateu a falta. Fernando Pras caiu para pegar. Tenta a jogada individual ainda, Ronaldinho. Passe para o Jô. Posição legal. Jô, para fazer. Jefferson pegou. Escudeiro! Gol! Escudeiro! Do Atlético! Leonardo Silva mandou ali buscando o Jô. A bola passou, chegou para o Ronaldinho, sozinho, falhou a defesa. Jô! Gol! Gol! Jô! Do Atlético! O Galo vira 2 a 1. Não agiram de maneira legal. O lance da expulsão, né? Do Pierre, o segundo cartão amarelo, falta por baixo. Ele acabou sendo expulso e na sequência, né? A gente vê aí a bola recuperada pelo Ronaldinho para fazer esse gol que entra para a história desse campeonato, né? Um gol com assinatura e tudo mais. E tudo que é permitido num gol como esse. E pelo nome que tem o Ronaldinho, a imagem que vai correr o mundo. O Atlético Valdívia, que durante quase todo o jogo sucumbiu à marcação do Pierre, mais uma vez fez uma grande partida, começou a soltar a bola com mais velocidade. Palmeiras conseguiu criar chances e o Vitor pegou tudo. Só que aí no contra-ataque brilhou a estrela do Bernard, né? Como valeu o efeito suspensivo que o Atlético conseguiu para esse garoto que volta ao time e a importância da volta do Ronaldinho. O próprio Bernard com o Ronaldinho em campo me parece outro jogador. Depois desse gol que o Bernard fez até para comemorar o aniversário, né? Ontem ele completou 20 anos. Lino, Bruno, Rizek. Aí começou a aparecer o Vitor. Foi o primeiro jogo, talvez, que foi o auxiliar ou adicional que fica ali na reta, né? Na linha de fundo. Foi à frente dele. Ele não marcou. Eu também fiquei com a impressão que a bola não passou a linha toda, mas com certeza o Palmeiras vai reclamar. E não é uma bobeada da defesa do Palmeiras. Aí o time já estava todo em cima, na base do desespero. Bobearam com o Bernard. O Leandro Amaro não faz a proteção no jogador, porque ele deixa a bola passar para o Bruno, mas ele não abre os braços. Aquilo que um zagueiro deve fazer para impedir que o atacante dê a volta. O Bernard passou rapidamente para ele e fez o terceiro gol do Atlético. E a pressão que o Palmeiras sofreu hoje aqui no Estádio Independência, com o Atlético em grande fase. O São Paulo vai passar no meio da... Para fora. Na primeira finalização do Atlético, no gol, foi gol. No segundo tempo, que a gente já está vendo aí melhores momentos, o Atlético deu uma melhorada. Saiu o Leandro Donizete, entrou o Carlos César, o Marcos Rocha foi para o meio campo. Giro de oportunismo do Jô. Tudo igual. Exatamente. Foi a jogada criada, inclusive, pelo Marcos Rocha, que tinha espaço para poder se movimentar. Foi para o lado esquerdo. A bola chegou no Jô. Jogo empatado. E aí, o que podia acontecer? Podia o Flamengo, pressionado, ficar nervoso. Você pode ver que o Bruno Mineiro nem toca no Vitor. O Bruno Mineiro está de costas para o lance. O Vitor solta a bola no pé do Léo Silva. O Léo Silva domina com o pé direito e faz o gol. Depois, o Atlético, engraçado, interessante. O Atlético, com um jogador a menos, jogou muito melhor do que quando estava em igualdade de condição, em igualdade numérica. O Leonardo Silva foi expulso aos 24 minutos, Cação. O Márcio Goiano não consegue montar uma defesa que ofereça grande resistência. Mas a intensidade do jogo, e é disso que estava falando o Cuca. O Ronaldinho, desde o início da partida, já estava desequilibrando. Toca de calcanhar, limpando a jogada. Quando ele faz esse gol e dá toda essa imagem, traz essa imagem para a gente, essa emoção toda, já dava para antever que ia ser uma noite realmente especial. Você vê que ele coloca a bola, não tem essa coisa de vou cruzar, vou achar o ré, vou fazer nada. Não, ele coloca a bola lá no ângulo e faz esse golaço. E não só fez esse golaço, continuou jogando muito, continuou jogando também, com todo o carinho, todo o carinho. E ele continuou merecendo o título de maestro, né Rogério? E esse gol é marca registrada, né? Esse aí é impressionante, é impressionante. É de arrancar sorriso de qualquer um que goste de futebol. Porque ele foi lá, ele orientou a barreira, ele disse, fecha um pouquinho, fez sinal, catimbou, tirou a bola do lugar, colocou no lugar, depois foi lá e bateu e fez esse gol aí. De baixo da barreira, precisão milimétrica, tem o timing aí da barreira subir, descer e a bola passar. É tudo calculado. O quinto gol marcado pelo Atlético, vocês vão ver já já, teve uma participação brilhante também do Ronaldinho. Ele passou por três marcadores, serviu o Bernard, que bateu de pé esquerdo para marcar o gol. Outra jogada espetacular do Ronaldinho. Espetacular, já no fim do jogo, para ver até o preparo físico, né? E o Bernard, que perdeu algumas oportunidades claras de gol, nessa aí fez uma jogada mais simples e colocou na rede e fez esse belo gol do Atlético. Então, uma noite inspiradíssima do Ronaldo e é aquilo que o Cuca falou e a gente vem destacando sempre que comenta o Atlético. Quando o Ronaldo cresce, na seleção do campeonato também fez o gol. Aí o Atlético conteve o ímpeto ofensivo do Santos, foi criando algumas boas oportunidades, foi chegando, depois de fazer isso, de descontar no gol do Bernard, chegou ao segundo gol com o próprio Jô, né? Esse Bernard joga muito, né? Joga muito, a revelação para mim do campeonato, jogando demais. Se nós temos o melhor jogador de futebol brasileiro, nós temos a melhor revelação na temporada, pelo menos na minha opinião. E depois chegou ao segundo gol também, numa jogada que participou o Bernard. E primeiro ali mostramos o choque, né? Do Leonardo Silva com o Rafael Marques, na sequência do contra-ataque, o gol do Atlético. É, até alguns jogadores do Atlético, contra o Santos, pediram para parar o jogo. O juiz fez um sinal que não, vamos embora. Ele não sabia da gravidade da situação, nem nós sabíamos. E nessa jogada, a bola foi esticada, o Bernard trombou com o goleiro, sobrou para o Jô, fez 2x2. E aí o árbitro parou, foi ver o que aconteceu. Dentro do jogo, depois de meter mais uma bola na trave, voltou a crescer. Leandro Donizete aparecendo. Aliás, o Leandro Donizete jogou muito, viu? Apareceu muito. E aí, o Ronaldinho, que sempre faz a diferença. Quando a coisa aperta, ele bota a bola no pé, dá aquela arrancada e encontra o espaço. O Jô chegou para arrematar muito bem. Quase que ele se embola ali com o Bernard um pouquinho, mas o pé esquerdo do Jô é melhor do que o do Bernard. E aí, ele acabou finalizando a alegria do torcedor atleticano, recolocou o Atlético no jogo. E o Atlético tomou as redes mais uma vez. O Fluminense ainda tentava se movimentar, mas o Atlético virou o jogo. Virou, mais uma vez, com uma jogada do Bernard para o Jô e o Jô aparecendo. O Jô. Ah, o Jô perde gol, o Jô. Mas é que ele está fazendo uma função no Atlético jogando de... Cossobis já estava em campo e ficou com quatro atacantes. Então, você viu ali que o Fluminense tinha três jogadores dentro da área contra três defensores do Atlético também. E aí, parecia que o jogo estava definido quando aparece a inspiração e a genialidade do Ronaldinho para encontrar o Leonardo Silva lá no alto, lá no segundo palco para aparecer e fazer o gol da virada no finalzinho da partida. Tudo sobre a Sul-Americana, tudo sobre o Brasileirão para você. O Ronaldinho, o Ronaldinho, vai levando o Ronaldinho, botou na frente, caiu e a falta dele. Baixamento, 21 metros e 10, da bola para a linha de gol. Momento de tensão no estático Independência. A barreira está na posição correta. O Ronaldinho vai ser autorizado. Ele tem muito recurso. O Ronaldinho vai para a cobrança. Qual vai ser a escolha do Ronaldinho? Já está autorizado. Partiu para a bola, Ronaldinho. Pé direito na trave. A cobrança do Ronaldinho vai lá na... Impressionante. Quase na junção. Deixa eu ver se foi na junção. Isso mesmo. Ela toca um pouquinho na travessão, por isso que ela abaixa desse jeito, né? Essa bola, você vê que ela sai muito rápida, Luiz. É porque ela sai um pouquinho alta. com o Leonardo Silva, mandou para o Jô, que disputou a bola por cima. Neto Berola emendou a sobra. Ronaldinho emendou de primeira. GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Do Galo! Ronaldinho Gaúcho! Com 45 minutos no segundo tempo. A bola sobrou para ele. Ele pediu para todo mundo sair da frente. Pegou firme. E o torcedor que quer a permanência do Ronaldinho no Atlético Mineiro, está aí comemorando o gol. João Avelange, a gente começa com um gol da revelação do Campeonato Brasileiro. Aliás, belo gol. Mais um dele, né? Claro que isso aí não é o gol, né? A falta que originou o gol do Bernardo. Agora sim, está aí o gol do Bernardo. Belo gol do Atlético Mineiro. Excelente campeonato fez o Bernardo. Pensa comentários, né? Bom, tomara que fique. O lugar comemorou como um título. E o Cruzeiro jogou como uma final de campeonato também. O Cruzeiro valorizou muito o Clássico. Se o Clássico valia muito mais para o Atlético, por essa briga com o Grêmio para ser segundo lugar, o Cruzeiro valorizou muito o Clássico. A gente está vendo aí o primeiro gol do Bernardo. O primeiro gol do Bernardo.